Esse é o Ancapsul e nós vamos falar agora da conversa que o Gustavo Geyer teve com o Elon Musk. O Gustavo Geyer recebeu uma ligação do Elon Musk ontem e o Elon Musk disse pra ele que não, que não tá recuando não, que isso é um recuo estratégico e coisa e tal, mas que ele vai continuar a luta pela liberdade de expressão. Vamos entender o que ele disse aqui, o que tem de real nessa história, o que pode ser meio fantasioso, o que pode estar por trás dessa história toda. E vamos falar também sobre como é que a esquerda tá vendo isso aqui. Tem o pessoal falando aqui, o Renato Azevedo falou que não, que o Musk quer devolver o X à extrema direita, o pessoal quer que o X fique bloqueado até a eleição porque eles acham que isso vai ajudar eles na eleição, né? E talvez seja exatamente isso, talvez o pessoal aqui do Brasil esteja querendo que o X volte antes da eleição por conta da eleição esse ano aqui, né? Vamos entender esse caso aqui, essa notícia foi sugerida por Liberdade econômica é tudo, todos os poderes do mundo numa canetinha e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, olha só, o ponto central é esse daqui, né? O Gustavo Gaia falou com o Musk ontem e o Musk disse que está recuando temporariamente para permitir o algoritmo de funcionar. Vou tocar aqui o trecho para vocês, para vocês entenderem o que aconteceu aqui. Ontem à noite, por volta de oito horas da noite, aconteceu algo que eu nunca imaginei que aconteceria na minha vida. Eu acho que muitos nem sequer vão acreditar, mas é verdade. Ontem Elon Musk me ligou e nós passamos aproximadamente 30 minutos conversando. E o motivo de eu estar falando isso agora é porque o debate está sendo dominado por uma narrativa de que o Elon Musk se curvou a Alexandre de Moraes e ele aceitou as condições do Alexandre de Moraes. Durante a conversa, essa foi uma das pautas que eu mencionei e uma das coisas que nós debatemos. Eu perguntei para o Elon Musk por que ele havia feito esse recuo e por que ele havia cedido a essas condições. O Elon Musk me explicou que o algoritmo do X é um algoritmo como se fosse um ser vivo, um organismo vivo, que se ele não for alimentado, ele morre. Então, se o X ficar muito tempo sem ser alimentado com conteúdo, sem ter interação com usuários, o algoritmo aqui no Brasil começaria a morrer. E depois, a disputa seria sobre um defunto. O termo que ele usou em inglês é corpse, que é a palavra defunto. E não faria sentido tentar resgatar um defunto. Ou seja, se o X ficar muito tempo sem interação, sem o uso de usuários, sem publicação de conteúdo, o algoritmo, a inteligência artificial, começa a definhar, atrofiar, e esse aplicativo aqui no Brasil deixaria de ter relevância. Bom, e essa explicação que o Musk deu para ele é meio estranha, tá? É meio estranha essa explicação, porque, ok, eu entendo que a inteligência artificial, de fato, é um algoritmo que vai aprendendo com o que as coisas vão acontecendo, né? E concordo também que, se ficar muito tempo sem o algoritmo, você começa a não ter mais a forma como o X recomenda as matérias, começa a ficar complicada aqui no Brasil. A gente tem visto isso nos trending topics lá no meu canal, no Hoje no X, né? Que à medida que foi passando o tempo, começou a ficar mais raro os trending topics e coisa e tal, por conta de um número menor de pessoas acessando o X, né? Então, no final das contas, eu entendo que isso pode ser um problema, mas não me parece um problema tão grande assim, não. Então, de novo, eu não comprei essa resposta, não. De novo, não estou dizendo que não aconteceu, não estou dizendo que o Elon Musk não falou isso, acho que ele pode ter falado isso mesmo, uma coisa e tal, mas eu imagino que isso tenha outro objetivo no final das contas, né? Como eu falei para vocês, se tem alguma coisa que pode ter a ver com o retorno do X, é justamente um pedido do governo americano ou alguma intervenção lá do governo americano. O Elon Musk estava fazendo isso com o objetivo de usar esse caso aqui como exemplo para a Europa e para os Estados Unidos. E ele já teve uma sinalização boa da Europa e dos Estados Unidos de que não vai ser um problema. A pessoa já viu com ridículo que fica o caso do Alexandre de Moraes aqui, essa perseguição absurda do Alexandre de Moraes. Então, o que eu acho mais provável é aquilo que eu falei naquela situação. Essa questão de algoritmo precisa... Não, de fato, o algoritmo seria prejudicado, ficando tanto tempo sem mensagens, mas rapidamente ele voltaria a ganhar força tão logo o X fosse novamente liberado aqui no Brasil. E nesse meio tempo, enquanto o X não está liberado aqui no Brasil, meio que não faz diferença para ele, porque, como eu falei, o grosso do X, o grosso do faturamento do X não está aqui no Brasil, né? Então, eu vejo essa possibilidade. Agora, me ocorreu uma outra coisa vendo essa coluna do Reinaldo Azevedo. O Reinaldo Azevedo, é lógico, perdeu a cabeça já há muito tempo, um cara que totalmente se destruiu, né? Sabe-se lá, até hoje a gente se pergunta o que tinha lá na Vaza Jato sobre o Reinaldo Azevedo para ele ter mudado de opinião com tanta veemência a favor do Lula e coisa e tal. Mas ele falou uma coisa aqui que eu não descarto, não, tá? Ele falou aqui que a preocupação é que o pessoal da extrema-direita, no que ele diz, ou seja, o pessoal da direita aqui no Brasil, estaria reclamando que sem o X ficou sem contato com a base, que pouca gente está assistindo o X. Eu entendo, né, assim, eu, lógico, estou lá no X, um monte de gente continua no X, mas você tem que ter uma VPN. Uma VPN não é uma coisa simples. Muita gente, né, certamente diminuiu o número de pessoas no X. E isso pode ter afetado o pessoal que é candidato a vereador da direita aqui no Brasil, né? Lembra? Nas redes sociais a gente ganha de braçada. Então, não haver uma rede social durante a época de eleição pode, de fato, prejudicar candidatos da direita. Então, essa seria... Isso pode ser... Pode ser que o Reinaldo Azevedo tenha acertado isso também. Ou seja, eu não duvido nada que alguém da direita brasileira tenha entrado em contato com ele alertando sobre este problema, né? Que, olha, legal, bacana a sua luta pela liberdade de expressão e coisa e tal, mas neste momento, na época da eleição, ficou complicado. Então, aí ele pode ter percebido que, caramba, eu estou querendo ajudar, mas estou acabando atrapalhando a direita, porque, certamente, um ponto importante para a gente ter liberdade de expressão significativa aqui no Brasil é nós termos um Congresso muito à direita em 2026. E para termos um Senado e uma Câmara à direita em 2026, a gente precisa eleger muitos prefeitos e vereadores da direita. Aliás, lembre-se de não votar em candidato 55. 55 é o PSD do Kassab que está ajudando o Alexandre de Moraes. Então, é muito importante a gente ter uma base boa nessa eleição de prefeitos e vereadores para elegermos deputados e senadores em 2026 também. E aí, ou seja, isso seria a solução definitiva do problema, né? Essa briga do Elon Musk com o Alexandre de Moraes é uma briga que, certamente, o STF está doido para resolver isso daí, porque sabe que não tem como ganhar desse negócio, não tem como eles ganharem isso, né? E o retorno do X, como aconteceu ontem, foi algo que deixou claro para o Alexandre de Moraes que ele não tem como ganhar essa guerra. O Elon Musk usou a Cloudflare para voltar. E se quisesse, teria vários outros truques que ele pode voltar. Como eu falei para vocês, a internet, ela sempre permite que você use mecanismos para se comunicar, né? A ideia dela foi desenvolvida para isso, ela foi desenvolvida para sustentar uma explosão nuclear, se tiver uma guerra nuclear com destruição de um monte de coisa, a internet vai continuar funcionando, é para isso que ela foi feita. Então, não tem como censurar sites na internet de verdade. Se a pessoa quiser assistir, ela vai. Pode dificultar, como eu falei, como você tem agora uma VPN para acessar, tem gente que não vai conseguir fazer isso, né? Então, pode ser esse tipo de coisa. Eu confesso para vocês que essa coisa do algoritmo, que o algoritmo vai acabar e não sei o que, isso não colou para mim não, tá? Mas vamos ver o que vai acontecer, vamos ver qual foi a história, né? O Elon Musk, por hora, ele apenas apontou advogados do X aqui no Brasil, o André Zonaro e o Sérgio Rosenthal, que seriam... São advogados muito bons, tá? São advogados muito caros, da Pinheiro Brasil. Pinheiro Machado, é isso? Como é o nome do escritório? Eu esqueci o nome do escritório. Mas é um escritório grande aqui no Brasil, um escritório muito conhecido, né? E, nesse caso, eles estão representando o X aqui para tentar retomar. Se realmente ele quer fazer isso por conta das eleições, ele vai ter um problema, porque eu acho que ele não vai conseguir, tá? Eu acho que, nessa altura, o Alexandre de Moraes vai tentar manter o X bloqueado até depois das eleições, mesmo que o Elon Musk atenda todas as reivindicações, tudo que for pedido e coisa e tal. Afinal, as eleições já são daqui a pouco, né? A gente está no meados de setembro, daqui a pouco já... Estamos no final de setembro, né? É no início de outubro o principal da eleição. A maior parte dos prefeitos e a maior parte dos vereadores vai ser no primeiro turno, né? Tem algumas cidades que vão para o segundo turno, mas aí já é um pedacinho, uma rebarba da eleição, né? A eleição em si é no início de outubro. Então, eu acho que, mesmo que o Elon Musk... Se o problema foi esse, apontado pelo Reinaldo Azevedo, eu acho que não volta, não, tá? Assim, pode ser que o Elon Musk esteja querendo voltar por conta disso, mas o Alexandre de Moraes certamente vai bloquear, vai segurar para deixar depois das eleições, né? E não tem problema. Eu não acho que isso seja um problema no final das contas, não, tá? Eu acho que no final das contas, eu já falei para vocês, o mais importante é a comunicação entre as pessoas e isso continua acontecendo, essa ideia de que influenciadores fazem uma diferença danada, isso é meio falso. A gente é câmara de eco, é reverberação, a gente reverbera o que a pessoa está conversando, no final das contas, não tem essa importância toda, não, né? Ou seja, continuo sem saber por que o Elon Musk está fazendo isso e continuo achando que o mais provável é o Elon Musk, não é o Elon Musk que está cedendo, é o Alexandre de Moraes que está implorando para o Elon Musk para fazer alguma coisa. Continua essa sendo a minha opinião. Mas vamos aguardar, vamos ver qual vai ser o resultado final dessa história, né? Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. R$ 1,99